Para você, quanto vale um sonho? Todas as pessoas nascem e vão se desenvolvendo e dentro de si cria aquele desejo, aquele sonho de ser alguém no futuro. Toda criança, todo adolescente em desenvolvimento tem dentro de si a vontade de ser alguém melhor quando se tornar adulto. E obviamente que os pais também têm esse desejo de ver os seus filhos trilharem uma carreira brilhante. Hoje vamos contar a história de um garotinho de 12 anos de idade. Seu nome é Pedro Henrique. O grande sonho da vida dele é se tornar jogador de futebol profissional. E é neste campo, um campo bastante simples, construído pelo avô, que ele treina diariamente. Ele mora aqui ao lado e a oportunidade chegou e bateu na sua porta. Pedro Henrique foi selecionado em uma peneira e poderá sim realizar o seu grande sonho. E é sobre essa história que nós vamos conversar hoje. Bom, e nós vamos conversar agora com esse futuro jogador profissional, esse craque mirim aqui da cidade de Tianguá. Vem pra cá. É o Pedro Henrique, tem 12 anos de idade. Ele é filho aí do neto baiano, bastante conhecido aqui na localidade aqui do Caracol e região. Ele é neto aí também do seu Antônio Zeca, que foi quem construiu esse campo, né? E também estamos aqui com a mãe, que é a dona Denise. Dona Denise, como é pra você saber que o seu filho pode realizar o grande sonho da vida dele? Ah, pra mim é uma alegria, né? Muito grande. É um orgulho. Porque, assim, ele sonha e a gente como mãe, né? Eu, pai dele, meu pai, né? Que é, todo mundo conhece como Antônio Zeca. Sempre jogou bola, a família toda, todo mundo aqui gosta do futebol. Então, é o sonho dele, a gente sonha junto também, né? E fica muito feliz, porque, assim, é o primeiro passo, é muito importante, né? Pra realização desse sonho. Bom, pessoal, pra você entender melhor como foi que tudo isso aconteceu, como foi que começou. Ele, né, o Pedro Henrique, joga desde muito novo. Ele começou a jogar aí com quantos anos? Dois anos. Quantos anos você percebeu, olhou pra ele e disse assim, rapaz, esse menino tem futuro? Dois anos de idade. Desde sempre. O pai dele gosta muito do futebol, eles também. Aí tem o outro também, o irmão dele, que também joga. Então, sempre teve o incentivo, né? E o Pedro Henrique, ele participa, né, do projeto Atleta do Futuro, que é lá na Arena Cowboy, lá no bairro do estádio. E aí teve lá a peneira com o... Fortaleza. Com o Fortaleza. Como é o nome do olheiro? Jorge Veras. O grande Jorge Veras, né? Bastante conhecido aí, né, no Fortaleza. E aí o Jorge Veras veio, né, e esteve lá olhando, olhando os meninos, vendo se alguém se destacava. E entre 300 garotos, o Pedro Henrique foi escolhido aí para ir para Fortaleza. E lá, ele vai ter que ficar uma semana lá, participando dos testes, participando dos treinamentos. E aí é nisso que a gente vem aqui conversar com você, seguidor da TV Biapaba. Porque a família, a família não tem condição de arcar, né, com essa despesa. Passar uma semana em Fortaleza, tem que pagar hospedagem, tem que pagar alimentação, deslocamento. E aí, você que é pai, você que é mãe, que está me assistindo nesse momento, imagina, se o seu filho, imagina você, pai ou mãe de uma criança, tem um grande sonho na vida dele. E a grande oportunidade, a gente sabe que uma oportunidade muitas vezes não vem duas vezes na vida da pessoa. Então pode ser que essa seja a sua única oportunidade dele realizar o seu grande sonho, que é se tornar jogador profissional e atuar pelo time do Fortaleza. Então essa oportunidade chegou, porém a família não está tendo essa condição no momento. E você na condição de pai, mãe, tio, avô, imagina como é que fica o coração de uma mãe, o coração de um pai, o coração da família, saber que ele pode realizar esse sonho, mas que a família não está podendo financiar no momento. Por isso que eu vim aqui, vim até o sítio Caracol, vim pedir a sua ajuda. Quero que você olhe para esse garoto. Olhe para ele porque você pode estar adiante aqui de um craque, quem sabe até a nível nacional ou internacional daqui a uns anos. É um menino que tem muito talento. Eu vou conversar com ele aqui agora, ele estava me contando aqui antes da gente começar a reportagem, que acorda todo dia 5 horas da manhã. É verdade? 5, 5 e meia da manhã, né? Sim, senhor. Todo dia. Aí começa a jogar bola, começa a treinar. É, junto com meu irmão. E a alimentação que você estava me falando? É, não pode comer, mas tem sempre muito regado. Então, gente, é um menino disciplinado, é um menino que tem realmente esse cuidado. Ele já nasceu com essa vocação, já nasceu com esse dom e hoje ele tem essa grande chance nas mãos. Então, eu conto com a sua ajuda. Você que está assistindo nesse momento essa reportagem, vou deixar a chave Pix aqui, né? E vou deixar também na descrição. Ajude essa família a realizar o sonho desse garoto. É um menino que merece. Ele merece a sua ajuda. Cada centavo que for destinado para ele não vai ser em vão. Porque futuramente nós vamos ter aí um atleta profissional de que Tianguá poderá se orgulhar. E por que não dizer, todo o estado do Ceará também. E vamos ter o orgulho de dizer, saiu de Tianguá, saiu do sítio Caracol, treinava no campinho de terra como esse aqui. Então, quando ele chegar lá, com certeza, a gratidão que ele vai ter a cada um tianguaense que ajudar ele vai ser enorme. Então, eu conto com a sua colaboração. Você quer falar mais alguma coisa, dona Denise? Pedir aí ao pessoal que ajude. Não, eu quero agradecer também a iniciativa da dona Isadora e do seu Renan e de vocês também, né? De ter vindo aqui, conhecer a história dele e levar para os seguidores de vocês. Só pedir, né? Quem tiver o bom coração e a boa vontade de sonhar junto com a gente e poder ajudar, desde já a gente agradece. A dona Denise, ela trabalha no lar, né? Ela é doméstica. Ela é doméstica. O pai dele trabalha com o que? O pai dele, ele sempre trabalhou na área de vendas, é supervisor de vendas. Pois é, a família, como você pode ver, está necessitando. Ela trabalha na casa da família do seu Renan, né? Que foi quem chamou a gente aqui, se sensibilizou com essa situação e aí pediu que a gente viesse, a gente veio e conto com a sua colaboração e com a sua ajuda. Todos nós podemos fazer a diferença na vida do Pedro Henrique. Conto com cada um de vocês. Conto com cada um de vocês.